Vamos pra mais um Lully Win, onde eu tô fazendo vídeos na temática de Halloween aqui junto com vocês, tá saindo vídeo todos os dias. Eu fiz no vídeo passado Bob Goodies versão Halloween, eu fiz passo a passo, gente, tudo aqui muito certinho com vocês, foi bem legal. E aí, gente, eu vi essa foto aqui da Camila Pudim. Na minha cabeça era pra fazer Camila Pudim com as cores da Nojinho, mas ficou ruim, esse ficou ruim, eu confesso, não tá bom. Então, eu quero transformar ela numa versão terror, e por que não transformar a Camila Pudim numa versão terror no digital? Ela é uma referência de challenge aí, provavelmente ela vai soltar bastante vídeos nessa temática de Halloween. E eu pensei, cara, não gostei desse resultado, então vamos fazer uma versão Halloween da Camila Pudim? Vou começar tirando e apagando tudo isso aqui que eu fiz e deixando só a foto dela. E aí, gente, vai ver o que a gente consegue fazer. Claro que eu não vou fazer de personagem específico, apenas vou jogar elementos de Halloween. E eu acho que a primeira coisa que dá pra fazer aqui é fazer um baita de um olho, gente. Vamos pegar um cinza, mais escurecidinho aqui. Vou pegar esse tom aqui, vou pegar meu pincel de cabelo, que eu uso pra tudo. Ele vem de bônus. Inclusive, se você não domina esse aplicativo Ibis Paint, aqui na descrição tem meu curso, onde através de videoaula eu ensino pra vocês passo a passo como dominar o Ibis Paint. Eu faço thumbnail, eu faço maquiagem, eu faço desenhos e gosto de colorir também. Então, assim, ele dá pra fazer tudo. E vamos lá, gente. Vamos começar tirando essa basezinha aqui. Lembrando que eu vou fazer tudo no improviso e a gente vai ver aqui ao vivo o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Então, eu vou começar com essa vibe aqui. Ah, mas Lully, tá esquisito, tá superficial. Calma, que essa aqui é a sua base. Que isso? Que ansiedade toda é essa, galera? Segura aí, segura aqui, ó. Segura aqui na minha mão que vai dar bom. Primeira coisa, ficou sinistro? Ficou, mas essa é a intenção. Agora, a gente vai vir com um tom mais escurecido pra essas pontas aqui. Vai dar profundidade. Depois disso aqui, dando profundidade, eu vou fazer também do outro lado. E assim, quanto mais sinistro ficar, melhor fica, né? Porque é o tema. Vou vir aqui esfumando, tentando esfumar. Tá vendo que eu tô tentando esfumar só pra dentro? Pra não tirar esse contorno escuro. Agora, com um tom mais claro, eu vou vir aqui fazendo mais a parte de centro do olho. E aqui também. E aí, dentro do centro, o centro do centro, eu venho com outro tom mais claro. E tudo isso eu dou aquela esfumada, né? Você dá aquela batida. E aqui também. Olha isso, gente. Falei pra vocês! Falei pra vocês! Depois, eu gosto de fazer um efeito que eu vou clonar aqui. E vou vir aqui nesse borrar. E a gente vai deixar ela muito mais assim. Ai, pera. Muito mais com uma versão. Deixa eu achar aqui o especial. E a gente vai deixar ela com uma expressão mais fechada. E que aqui mais alongado. Olha isso! Zeramos a trend. Mas calma que dá pra fazer mais elementos de Halloween. Vou vir com multiplicar. Vou trazer aquele tom. Aquele tom. Aquele tom de Halloween, sabe? Uma boca mais escura. Será que ela vai ficar zumbi? Ou uma versão mais vampira? Nós ainda não chegamos, né? Numa... Num certo, gente. Pera aí. Que eu nem sei se eu vou manter no multiplicar. Porque ficou bem escuro. E eu não queria perder os detalhes da foto. Mas vamos seguir. Fazendo toda essa parte aqui da base. E aí, aqui... Gosto. Gosto assim. E aí, vamos deixar ela mais pálida, gente? Aqui eu vou pegar esse tom mais acinzentado. Deixa eu ver como vai ficar. O ideal é deixar ela bem cinza, assim, ó, gente. Bem... Anemia, sabe? Bem... Não tá circulando sangue. Deixa ela bem, assim... Pálida. Vou trazer aqui pra cá também. Porque tem que fazer tudo, né? Igual maquiagem. A gente tem que trazer... Pra essa parte aqui, assim. Ela tá meio esverdeada. Tá? Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer uns efeitos aqui. A gente vai vir com o preto. Vou vir com multiplicar. Vou fazer um efeito que eu achei muito bonito. Era tipo assim. Era uns... Assim, ó. Como se fosse uns... Estreio, assim. Ó. Nossa, ficou horrível. Mas é um lápis de olho. Vou resolver... Vou trazer pra cá pra gente... Pra vocês verem, ó. Um lápis de olho, assim. E aí, aqui... Ele dá umas borradas, assim, ó. Assim, ó. E aí, eu acho que esfumando... Fica melhor, ó. A gente não pete esse efeito. E aí, sobe aqui, assim, ó. Aqui também. E nessa parte. Aqui, ó. Aqui, assim. Ó. Que que é isso? Ficou muito bom. A gente vem de novo aqui, dando o delineado. E vindo aqui, assim, ó. Ó. E é o mesmo processo. Vão vir esfumando... As bordas. Aqui, assim. Pra não ficar marcado. E aí, se camufla na foto. Trouxe pra cá. Olha isso, gente. Os efeitos. Cara, ficou muito melhor do que o... O versão nojinho que eu fiz, né? Que loucura. Que loucura. E agora, a gente vai pro cabelo. Que que eu faço nesse cabelo, gente? Eu tenho a opção escurecê-lo. E deixo ela uma coisa mais mortiça. Ou eu posso dar louca e fazer, tipo, um cabelo platinado. Que dá muito mais trabalho também pra fazer. Mas o olho dela já tá branco. Vamos ver. Como que fica. Vamos ver se some. Pera. Vamos ver com luz direta. Não. Vamos ver com luz indireta. É, a luz indireta dá só uma escurecida, né? Tipo, ela vem aqui e dá aquela escurecida. Não modifica o cabelo dela. Só dá uma... Um tom a menos. Pra dar aquele... Efeito. E puxa mais também... O cabelo mais escuro. Ele puxa também mais a cor aqui pro rosto, né? Ela vai ficar mais pálida. Né? Pelo menos vai se destacar mais essa parte de palidez dela. No cabelo, ó. Não sei. Acho que não gostei não, gente. Ainda não é o que dá pra fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui. Vamos ver o que dá pra fazer nessa parte. Dá pra deixar ela mais acinzentada. Dá pra fazer efeito. Assim, ó. Vem com vinho. Vou fazer como se fosse assim, ó. Assim. Aqui. E aqui, ó. Assim, ó. Aí depois... A gente vai deixar essa base aqui um pouquinho mais na carne, assim, ó. Mais clareado. Pra dar profundidade. Vai dar bom, vai dar bom. Confia no processo. A gente vai vir fazendo toda essa partezinha mais clara pra destacar esses machucados. Depois que a gente fazer isso, ó. Olha como já fica, ó. Já tem fundo, tá vendo? A gente vai vir com um tom bem mais escuro do que esse tom aqui, ó. Aqui. E a gente vai jogar lá no meio. Pra dar profundidade no centro, ó. Aqui, assim, ó. A mesma coisa do outro lado, ó. Pegar esse tom e vem aqui, assim, ó. Uh! E aí, o outro lado também. Aqui, a Camila Pudim, gente, ela foi atacada por um lobisomem. Ela tá se transformando. Vocês conseguem ver essa transformação? E aí, depois... Pra ficar mais legal ainda, a gente vai vir com um tom mais escurecido, assim, ó. E vai vir por baixo, assim, ó. Pra dar esse efeito aqui também de... Profundidade. Aqui, ó, também, ó. E aqui, ó. Aqui, dá pra deixar assim. Ou então, vem fazendo igual eu fiz, que dá uma esfumada e pá! Joga pra frente essa parte. A mesma coisa é a parte esbranquiçada. Só que com um pincel menor, a gente pode vir esfumando isso aqui, ó. Não precisa tá essa marcação toda que se encontra. Porque aí, se mescla mais, sabe? Dá uma mesclada legal, fica um efeito ainda melhor. São possibilidades. Efeitos, efeitos, efeitos. Ó. Ó. Tá vendo? Aquela coisa, tipo, pá! E ela, tá se transformando. Gente, olha isso. Dá pra fazer esse mesmo efeito aqui também. Mas aqui também, pra ficar mais legal, a gente vai vir com cinza. E assim, baixou o chucky aqui do nada. Por que chucky? Porque a gente vai tentar criar... A gente vai tentar... A gente vai tentar... Tocar umas cicatrizes aqui. A gente tentou prender aqui, ó. Pra não dar ruim. Aqui também. Ó. E aqui... A gente vai vir desde com um tom mais claro. Pra dar um efeito a mais aqui, ó. Quanto o tom mais escuro. E vai fazer a borda. Aqui assim, ó. Dá todo um efeito, gente. Olha isso. Ó. Nossa Senhora! Ficou muito bom! Ok. Dá pra fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver a boca dela. Nesse tom. Seria bem legal se tivéssemos respingos. Pá! Assim, ó. Tá. E aqui... Dentro. Ó. Caramba, gente! Olha isso! Ficou muito bom! Ficou muito bom! E é isso! Acho que se mexer mais estraga. Se mexer mais estraga. Certeza! Cicatriz, machucado, machucado na boca, olho todo branco, as sobrancelhas mais pra cima. Não tem mais o que fazer. Não tem. Então, ficou desse jeito, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem digital na Camila Pudim. Lembrando que vocês podem comentar sugestões pra eu fazer aqui junto com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai ter vídeo todos os dias aqui no Lully Win. Onde a gente vai aproveitar ao máximo esse tema de Halloween pra gente fazer coisas diferentes no Ibis Pente. E se você não domina o Ibis Pente, lembrando que aqui embaixo tem o meu curso completo. Onde eu ensino pra vocês passo a passo como dominar esse aplicativo. Eu faço desde thumbnail até maquiagens digitais, até desenho, até colorindo. É muito amplo esse aplicativo. E tem para Android e OS, dá pra mexer no celular. Então, é bem completinho.